Meu nome é Paulo Fradinho, eu sou ativista pelos direitos dos animais. Nós estamos aqui reunidos hoje em grande número de pessoas, são vários grupos organizados para esta manifestação, cujo objetivo é protestar contra a aprovação do novo Código Florestal e contra a construção do complexo Usina de Belo Monte. Os nossos motivos com relação ao novo Código Florestal são exatamente o seguinte, nós temos um grupo de ruralistas, pecuaristas, madeireiros, indústria de celulose, que estão, vamos dizer assim, muito bem representados no nosso Congresso Nacional, com vistas a aprovar as modificações no Código Florestal já existente, com a intenção de afrouxar a fiscalização do governo com relação à questão do desmatamento. O interesse dessas pessoas, esses grupos de ruralistas, pecuaristas, têm interesse em continuar desmatando as regiões de matas e florestas da Amazônica, porque eles têm como produto exatamente o quê? Produção de carne, não é? Nós estamos aqui defendendo e protestando pela vida nas florestas, no entanto, o que é que nós temos? Nós temos pessoas no Brasil e no mundo que se alimentam de grandes quantidades de carne. Essa carne, ela é produzida a partir da devastação das florestas. Existe um dado que a grande maioria das pessoas desconhece, que é justamente o seguinte, no Brasil, 70% da produção de grãos é destinada à engorda de animais. Então, você pode imaginar o seguinte, 85% do milho produzido no Brasil, 95% da soja produzida no Brasil tem como destino à engorda de animais. Então, nós temos extensas áreas de desmatamento para a formação de pastos, um número ainda maior para a produção de grãos, cujo destino é engordar gado. Então, nós temos terras e mais terras desmatadas para a produção de carne, entendeu? Então, não faz sentido o ambientalista, as pessoas que vêm aqui protestar conosco, pedindo pela proteção da vida nas florestas, enquanto continuam se alimentando desses produtos, que são a carne, os laticínios e todos os outros derivados. No caso de Belo Monte, naturalmente, nós, como ativistas pelos direitos dos animais, não estamos apenas defendendo a vida dos animais, nós defendemos a vida como um todo. Nós defendemos as comunidades ribeirinhas, defendemos o direito do indígena a continuar ocupando a sua própria terra, defendemos a longevidade da vida como um todo, seja floresta, sejam rios, sejam lados, sejam animais, seja vegetação, a biodiversidade como um todo. Nós sabemos que os grupos interessados em construir essas usinas, na verdade, têm interesse em ocupar a região. A maneira de ocupar essa região sem criar grandes resistências por parte de ribeirinhos e das nações vingias é justamente essa estratégia subterrânea, esse jogo sujo de fazer com que essas nações sejam minadas na base. Por exemplo, o que está ocorrendo hoje lá? Essas regiões hoje têm tido acessos traficantes de droga. O jovem indígena está sendo drogado com crack, cocaína, maconha, álcool, que é uma forma de debilitar as resistências desses povos. A construção de cinco, seis barragens, como está prevista no projeto de Belo Monte, vai alagar extensas áreas de terra e vai levar a seca uma grande parte dos afluentes do rio Xingu e o próprio rio Xingu, levando miséria, pobreza, desolação para uma quantidade de terras gigantescas. Essa é a maneira que o governo e os construtores, os interessados na produção dessa forma de energia estão fazendo para ocupar essas terras. Isso é o que pode-se considerar como um verdadeiro genocídio. É uma ocupação ilegal, porque essas terras são terras indígenas. Os ribeirinhos são donos dessas terras já há centenas de anos. E o que o governo brasileiro e essas empresas interessadas em instalar essas usinas lá estão fazendo roubo, é invasão de terra. Nós, como cidadãos brasileiros, nós não podemos permitir que esse tipo de coisa ocorra. Nós não vamos nos calar até que o governo brasileiro faça cumprir a lei, a da Carta Maior, a Constituição que garante os direitos desses povos, que garantem a preservação da natureza, da biodiversidade. O nosso movimento pretende justamente isso, que essas leis que já existem sejam cumpridas. É o nosso apelo para a legalidade, apelo para a moralidade, a transparência no que diz respeito aos supostos benefícios que esse projeto da usina de Belo Monte nos vai trazer. Porque, por exemplo, essa usina vai gerar apenas 1,3% da energia que já é gerada no Brasil. O que isso significa? Se cada um de nós economizar 1,3% dessa energia, nós não precisamos mais de Belo Monte. um projeto que vai custar cerca de 30 bilhões de reais. Se esse dinheiro fosse investido em educação, se esse dinheiro fosse investido em saneamento básico, em saúde, a população brasileira teria um ganho muito maior. E uma outra questão são, uma outra questão importante, é a política de fontes de energias alternativas. Nós temos o mundo inteiro, pesquisadores, cientistas e mesmo no Brasil, pesquisando e viabilizando novas formas de produzir energia limpa, sem destruição. Existe uma grande quantidade de alternativas à energia gerada por hidrelétrica. E o que é que nós estamos fazendo? Investindo esforços, dinheiro, para gerar, para produzir uma usina que vai nos trazer mais do que benefícios, vai nos trazer prejuízo. Nós temos prejuízos políticos, prejuízo diplomático, porque o Brasil está quebrando o protocolo firmado com a organização dos Estados americanos que diz respeito aos direitos humanos. O Brasil tem quebrado protocolos que diz respeito a compromissos de preservação da Mata Atlântica, da Floresta Amazônica. O Brasil hoje está figurando para o mundo, para a imprensa mundial, como um governo cuja tradição é de legalizar o que foi feito ilegalmente. Então, é desmatamento ilegal com manobras políticas para que esse desmatamento se torne um ato legal. com o perdão de dívidas de fazendeiros que desmataram além do que é permitido pela lei. Então, basicamente, o nosso movimento, a nossa manifestação hoje, visa esclarecer a população como um todo sobre essas questões relacionadas a um novo código florestal e a construção da usina de Belo Monte. do Brasil, do Brasil. O Brasil está aqui hoje, no MASP, no segundo protesto, representando o movimento pelos direitos animais. Nesse protesto, que é contra a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte e o novo código florestal. Aberrações aí do novo governo. Um deles já decidiu, pelo Puro Belo Monte e está decidindo pelo código florestal. Mas, apesar de ter decidido já, a gente ainda consegue mudar isso. No protesto passado, duas semanas atrás, a gente teve duas mil pessoas representadas por diversos movimentos, indígenas, movimentos ambientalistas, movimentos pelos direitos animais, outros movimentos sociais. E hoje a gente espera receber também um número igual ou superior. Na verdade, a gente não deveria estar falando em duas mil, cinco mil, a gente deveria estar falando em cem mil, duzentas mil, um milhão de pessoas. Porque a situação em que milhares de índios vão ficar sem a sua terra, sem a sua cultura, sem a sua história, para poder suprir dois por cento da energia do país. Diversas espécies de animais que são endêmicas da região vão ser extintas. O problema social que vai ser causado para essas comunidades que serão afetadas diretamente pelo alagamento e também as comunidades vizinhas que vão ter que receber essas pessoas é incalculável. Existem soluções muito melhores que podem ser... Se é para produzir dois por cento da energia, com esse investimento você consegue resultados muito melhores em termos energéticos e ainda assim a questão ética é tão grande que nem se deveria estar se discutindo que é mais eficiente ou não. Isso simplesmente não pode ser feito. O que fica indignado é a gravidade da situação as pessoas estarem alienadas a isso ou achando que não podem fazer nada. As pessoas têm que ir para a rua têm que cobrar essas mudanças. Se fosse a casa de cada um todo mundo certamente estaria indo para a rua. Então, se nós não pudermos... Se nós ficamos em uma situação mais confortável não saímos a nossa zona de conforto para falar por aqueles que têm menos voz quando for a nossa vez também talvez não tenha ninguém para falar por nós. Então, eu vejo que é obrigação moral de todo o cidadão brasileiro todo o cidadão do mundo na verdade que se trata da Amazônia de estar se manifestando estar se opondo tanto a Belo Monte quanto ao novo Código Florestal pelos animais pelas florestas pelos índios. Esse é um movimento pacífico de todas as ONGs de proteção animal das florestas dos rios e da nossa natureza. A importância dessa manifestação é que primeiro ela seja popular contra o novo Código Florestal que anistia multas que aumenta o agronegócio sem respeito dos próprios rios sem respeito da própria floresta e havendo uma total devastação inclusive atingindo a população indígena. E essa é uma luta não das ONGs de proteção animal alimentação mais saudável florestas não isso é uma luta nossa uma luta de toda a população por isso que a gente pede para que assistam esse vídeo repassem esse vídeo que a WEG TV seja uma propulsora dessa ideia nós precisamos derrubar não pode passar esse novo Código Florestal e contra a usina de Belmonte que também inunda de uma outra forma a área Xingu. e contra a usina de Belmonte e contra a usina de Belmonte